Hoje você vai aprender as técnicas de como ser ou não o namorado perfeito. Rola aí! Agora, se você é um possível candidato a namorado de alguém que está vendo esse vídeo, provavelmente vai se identificar ou quem sabe identificar alguém. O namorado perfeito é aquele que vai gostar de tudo o que você gosta. Até ontem o infeliz gostava daquele rock na veia, sabe? Aquele rock pesado. E hoje, ele é aquele cabra apaixonado por sertanejo. E aí, rapaz, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo Guns N' Roses. Deixa eu ouvir um pouquinho, dá um lado de fone de ouvido aí. Não, 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 não gosto não. Dá essa cara de fone de ouvido aqui, deixa eu ouvir também. Ah, está ouvindo sertanejo. Sem vergonha. Seu paro perfeito segura o peito por tanto tempo, por tanto tempo, que o palma dele vira uma bomba atômica, capaz de destruir o quarteirões. Mas é óbvio que ele vai segurar e nunca vai soltar do seu lado. E quando o macho vai no banheiro? O xixi é ali, na beirinha do vals, sem fazer barulho. O cabra faz até sentado, para não respingar e não fazer aquela barulhina de vaca mijando. E na hora de sacudir? Existe toda uma técnica para não respingar. Não pode respingar em lugar nenhum. Por mais que não pareça, as marcas são sempre invisíveis, meu amor. Quando tu chega na casa dela, você nunca vai encontrar calcinhas espalhadas pela casa. Digo espalhadas no sentido. Secando atrás da geladeira, no registro do chuveiro, na maçaneta na porta e até mesmo no varal. Afinal, se tiver calcinhas no varal, pode apostar que aquelas calcinhas com a conhecida freada já não estão mais lá. Só estão lá as novinhas, as cheirosinhas, as limpinhas. E as de Itacujas já foram escondidas as sete chaves em algum lugar da casa. Provavelmente debaixo de alguma coisa que você nunca vai mexer. E na hora de cagar? Meu Deus do céu! Isso não é só na casa do almozinho não, é na casa do Pedrinho também. O negócio é louco! Bateu aquela diarreia depois do almoço, o que você vai fazer? Vai embora? Não, diabo! Não dá tempo de ir embora não! E tu faz o quê? Corre para o banheiro! Só que a sua maior preocupação não é o fato de cagar na casa do outro, e sim o rastro de fudu que você vai deixar pela casa. E aí, o que você faz? Tu tenta cobrir com tudo possível que tem dentro do banheiro só pro cheiro não escapar. Até a descarga tu dá quando ainda tá sentado. Mas quando tu levanta... Ah, rapaz! Vai sonar! Além da carniça daquela manada de elefante morta que tu largou pela casa, tu deixa o vaso todo borrado, parecendo o quadro de Picasso. Ô, Monet, sei lá, qualquer um faz um bolão. Eu acho que o desespero é maior quando a descarga é fraca. Ah, essa é a pior parte. É a pior parte, independente de onde você esteja. Você tá lá no seu momento, e pá, e pum, e você vai dar descarga. O que que acontece? O cocô fica dançando e nunca desce. Tentar ser o namorado perfeito não é fácil, porque você quer sempre tentar passar a imagem de que você não caga, que você não peida, não espirra, não coça o nariz e não coça o toba e depois dá aquela cheiradinha no dedo, ou que cheira o fundo das calças só pra saber se você pode usar ela novamente no dia seguinte. Você quer ser a Sandy, a diferentona, a mais delicada das rodas, a Madre Teresa. Então, não se engane, pois ninguém é perfeito. E você vai sempre ver aquilo que você quer, só que tudo muda depois do primeiro peido. E não me venha com essa história de os opostos se atraem, pois todo mundo tem alguma coisa a esconder nessa fase de conquista. Afinal, você também tem um lado obscuro. Então, se você quer ser o par perfeito, o namorado perfeito, a pessoa perfeita, seja você mesmo. Pois assim, a pessoa não vai ter surpresa quando ela te conhecer mais a fundo. Afinal, não é muito agradável aquele pensamento. É isso aí. Make love na veia. Um feliz dia dos namorados. E não deixe de se inscrever, curtir, comentar. E detalhe, compartilhar este vídeo. Eu sou o Alex Estevam. Deixe seu like, me deixe feliz. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Além da carniça de uma manada de elefante morta que você larga... Além da carni... Além da carni... Além da carniça... Além da carniça de... Um beijo... E aí Além da carniça de água... E aí E aí